Na verdade, hoje em dia as pessoas já têm bastante informação, mas depois não passam aos atos, ou seja, têm noção dos perigos que o excesso de sol pode provocar, mas depois no dia a dia não se protegem o suficiente, ou continuam a apanhar os caldões, fazem exposição solar em olhos que não deviam, e aí sim acho que as pessoas continuam a descurar um pouco, a ter pouco cuidado com a pele e com os potenciais riscos que o excesso de exposição solar acarreta. Por outro lado também há muita teoria da necessidade da vitamina D, que é claro é importante, mas as pessoas justificam às vezes o excesso de exposição solar como se fosse para ter mais vitamina D, que isso trouxesse uma saúde adicional, quando na verdade não é aumentar o risco de desenvolver cancro de pele, para não falar do envelhecimento precoce e excessivo, que depois a pessoa gosta do bronzeado, mas passado uns anos não vai gostar das rugas em excesso ou das manchas e vai querer tratar, e isso foi resultado das exposição solar excessiva.